Boa tarde, ambientalistas aqui da Maravilha e região. Estou aqui no bairro São Domingos com o meu amigo Mestre Carrapicho, Mestre Capoeira Carrapicho. E pra minha grata surpresa, fui chegando no bairro e comecei a ouvir a cantoria aqui dos periquitos. São agora aproximadamente quatro e meia da tarde. E que coisa linda! Dezenas de periquitos aqui, ó. Eles chegam a noite horária, mas cinco horas da manhã estão tarde de fora. Então, Capicho, eles chegam nesse horário aqui, né? É, nesse horário eles estão chegando pro agasalho, né? Passar a noite aqui, pés noito aqui nessas árvores. Pé de jaca, pé de manga. Ali é um pé de eugênia. E amanhã por volta de cinco horas da manhã. Fora aí já é o despertador dos moradores aqui. Que coisa linda, gente. Vamos preservar a nossa natureza cada vez mais e mais.